Amigos do Portal JC, nós estamos na Delegação de Polícia com o Ricardo Souza, ele é agente de Polícia Civil. Ricardo, as informações sobre o dia de domingo, último dia do feriado de Semana Santa, como é que está o Platão? Oi, a gente até gostaria de lutar, que hoje em dia nós tivemos um dia atípico do grande número de ocorrências. Nós tivemos, em virtude do funcionário do feriado de Semana Santa, o pessoal se encontra em viagens e houve vários arrombamentos, em residências, em que nos prejudica que a gente não se precisar qual o dia exato do arrombamento e se torna um pouco difícil a identificação do autor do delito. No decorrer do dia nós tivemos a apreensão aqui de Antônio Carlos Nonato da Rocha por receptação em corte de droga, Manuel Messias da Paixão Cruz por tentativa de furto e dano a patrimônio, André Souza Cavalcante e furto qualificado, tivemos também a autuação de Renato Gomes e Pedro Camilo, ambos pela situação de ameaça que responderão a TCO. E também tivemos a condução no final da noite de Pedro Paulo da Silva, de Souza Silva Filho, por suspeita de furto de uma motocicleta. Em relação aos arrombamentos, em torno de quantas pessoas já vieram registrar boletim? Olha, até o momento, até o final do dia, já em torno de foram seis BOs por arrombamento, que é o chamado furto em residência, e a gente pede às pessoas que, ao se depararem em casa com essa situação, que também não perca tempo e procura registrar um boletim de ocorrência.